Deixa eu falar uma coisa aqui, você vai ficar impressionado, você que tá em casa. Um levantamento feito pela Organizações das Nações Unidas. Olha só, aponta que em 2016, o mundo produziu, ó, quase 45 milhões de toneladas de lixo eletrônico. 45 milhões. Além de ser altamente tóxico, esse lixo muitas vezes é descartado, assim ó, de forma irregular. E aí vai prejudicar quem? O meio ambiente. Mas em Andradina, um projeto tem dado a esse tipo de lixo um destino mais interessante. Além de não ir pra natureza, né, e provocar danos lá na natureza, o lixo virou uma forma de renda para uma cooperativa de catadores. Veja essa reportagem. Repare neste teclado de computador com diversos botões de comando rápido para melhorar a digitação. Agora veja este notebook lançado em 2002, com mouse embutido e tela de 17 polegadas. E este monitor de tubo para computador de mesa, de fácil instalação e manutenção. Um dia, estes equipamentos aqui, ó, já foram considerados de última geração. Hoje eles estão ultrapassados e praticamente não são mais utilizados pela população. Mas o que fazer com o lixo eletrônico? Aqui em Andradina, uma parceria entre a prefeitura e uma cooperativa de catadores tem sido a melhor alternativa para dar uma destinação correta para estes equipamentos e uma renda a mais para os cooperados. No final do mês, todo o material juntado, ele é dividido para ser calculado em horas. Então, ó, o valor da hora é X. Então, entre os membros da cooperativa, aqueles que trabalharam, vamos dar um exemplo, dez horas recebe o referente a dez horas. Quem trabalhou cem horas recebe o referente a cem horas. Isso aí é entre eles. Eles fizeram esse acordo que fica bem, vamos falar assim, uma forma bem democrática, né? Às vezes tem deles que não tem aquele tempo de ficar as oito horas por dia. Então, tá, ó, tem um que só quer trabalhar quatro. Então, ele trabalha quatro e ele ganha por quatro horas trabalhadas. A população leva o lixo eletrônico até a Secretaria do Meio Ambiente de Andradina ou agenda para que uma equipe busque o material na casa do morador. O Wallace trabalha na cooperativa. Desde que entrou, ele aprendeu um novo ofício e ainda tem conseguido melhorar a vida da família. O que é isso aqui que está desmontando? É uma fonte. De computador? É, de computador, de CPU. Entendi. Quais são, então, os materiais que estão dentro dessa fonte que você está separando? As placas e a chaparia, que é o ferro. E os fios. E os fios também. Porque eles são vendidos separadamente. Separado, é. O que tem aqui de maior valor? É as placas. Há quanto tempo, Wallace, você está aqui na cooperativa? Ah, faz uma cotinha já, hein? Faz bastante? Faz. Bastante tempo já. E o quanto isso tem sido importante para você, para a sua renda, para a sua família? Sendo muito bom. Muito bom para a família também. Melhor que ficar na rua, né? Com certeza. E tem aprendido bastante também. Tem aprendido bastante aqui. Por mês, a cooperativa recolhe cerca de 3 toneladas de lixo. O NEI é um dos 22 cooperados, que fazem a triagem e a separação do material. Quanto tem sido bom para você trabalhar aqui na cooperativa? Ah, tem sido ótimo. Porque antes eu catava na rua, né? Com a minha amiga, mas aí surgiu a cooperativa. A gente veio para a cooperativa. A gente saiu da rua e passou na cooperativa. Como era antes na rua? Ah, antes a gente catava e o povo xingava nós de lixeiro, tirando sarro. Isso aí é um serviço de qualquer um. É um serviço digno, né? Que a gente, qualquer um pode fazer esse serviço na rua. E hoje, inclusive, com a cooperativa, você consegue tirar um dinheirinho a mais? Consigo. Não é? Melhorou a sua vida? Graças a Deus. Tem melhorado? Tem bastante. Então tá sendo ótimo. Tá. Nós analisamos esse trabalho como dois fatores primordiais. Um é a questão ambiental e o outro fator é uma questão social. Na questão ambiental, você tira esses eletrônicos, eletroeletrônicos, que tem diversos metais pesados e tem um potencial de contaminação do meio ambiente muito grande. Isso aí afeta drasticamente o nosso hotel sanitário. Outro fator de importância é que a prefeitura fez uma parceria com uma cooperativa de recicladores. Essa cooperativa foi montada com aquelas pessoas que antigamente exploravam o lixão. O lixo eletrônico se transformou em um grande problema de saúde pública no mundo e é alvo de relatórios da Organização das Nações Unidas. A previsão é de que, até 2021, o mundo produza por ano mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Ações como esta em Andradina contribuem para que este material não seja descartado de forma irregular, além de ser a única forma de sustento para muitas famílias. O objetivo é dar uma renda digna, é dar dignidade, é resgatar essas pessoas para a sociedade novamente. A prefeitura de Andradina construiu um barracão com esteira de triagem, com condições humanas para essas pessoas trabalharem. Elas não vão ter aquela necessidade de ficar sol a sol, pessoas já com idade avançada empurrando carrinhos. Então, nós conseguimos equalizar as duas funções, a questão social e a questão ambiental, que é dar dignidade para essas pessoas que desenvolvem essa atividade no município.